Olá, graça e paz, meus queridos, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Aqui é o pastor Sérgio Sora e eu estou aqui, queridos, para falar um pouquinho com vocês e também orar em seu favor. Eu quero aqui, meus queridos, falar com o povo, especificamente do Rio de Janeiro, que nós estamos, irmãos, na batalha, estamos na peleja para a abertura da igreja ali ou no Rio de Janeiro. Também quero alertar os irmãos que orem por este favor, porque nós sabemos que o inimigo Ele luta para impedir de todas as formas. Mas eu estou naquela palavra que Paulo diz, se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Aleluia! Eu sei que tem muitas pessoas, vamos contar aí um exemplo, de 10 mil pessoas, né? 9 mil, 9 mil e 500 por aí, estão assim, sabe, orando, torcendo para dar certo. Mas tem umas 500, você sabe como, né? Deve estar torcendo contra, né? Nós somos, muitas vezes, irmãos, queridos por alguns e perseguidos por outros, mas é assim mesmo, assim é o evangelho, irmãos, Jesus, Ele era querido por alguns e odiado por outros. O apóstolo Paulo, Ele era querido por muitos irmãos da igreja, mas tinham aqueles próprios irmãos da igreja que não gostavam de Paulo. Nós vemos também, alguns irmãos que amavam Pedro, e os que amavam Pedro, estavam lá orando por ele, né? Quando ele estava no cárcere, quando ele estava na prisão, os que amavam Pedro, estavam aonde? Buscando, orando, clamando ao Senhor. Então, é assim mesmo, irmãos, nós temos que nos acostumar. Muitas vezes, irmãos, tem irmãos que querem só, né, ouvir palavras de exaltação. Mas deixa pra lá. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui mais uma vez, né? Irmãos, como eu vou falar com vocês? Deixa eu ver. Antigamente, irmãos, tem irmãos que, sabe, me conhecem apenas do antigo ministério que eu pertencia, né? Só que de lá pra cá, quando eu saí, graças a Deus, Jesus transformou meu coração, irmãos. Transformou. Então, tem irmãos que, olha, já vai pra 20 anos, né? Daqui a pouco, tá fazendo 20 anos que eu saí da igreja Deus e Amor. E tem irmãos que ainda fica, sabe? Depois de 20 anos, ainda guardando mágoas. Ainda, irmãos, guardando rancor. Queridos, deixa eu falar com vocês aqui. Eu pregava, irmãos, o que me ensinaram, né? Eu pregava o que me ensinaram. Louvado seja Deus. Me arrependo? Não. Eu preguei a palavra a qual me ensinaram. Me ensinaram que tinha que pregar contra aquilo, contra aquilo, contra aquilo outro. E eu pregava. Aí você diz, pô, mas você mudou, pastor? Não. Fazem 20 anos que eu mudei, graças a Deus. Mudei, irmãos. Aí eu digo, mas por que, pastor? Irmãos, não tem um porquê. Paulo, quando se separou de Pedro, teve um porquê? Se separaram. Paulo foi pregar para os gentios e Pedro continuou pregando ali para os cristãos. Então, tudo tem, meus irmãos, o querer de Deus. Tudo tem o querer do Senhor. E tem pessoas que não entendem o querer de Deus. Não entendem o plano de Deus. Entendeu? Aí começam a julgar. Aí começam a dizer que você vai para o inferno. Aí começam a dizer que você está desviado. Ô, meus irmãos. Tá bem? Que bom que Deus conhece os corações, né? Que bom que Deus é Deus, né, irmãos? Porque, olha, cair na mão dos homens é mais complicado do que cair na mão de Deus. Por isso que o rei Davi, quando pecou, ele preferiu cair na mão de Deus do que na mão dos homens. É. Porque ele sabia que os homens não têm misericórdia. E ele caindo na mão de Deus, ele sabia que Deus teria misericórdia. Então, irmãos, eu tenho os meus motivos, mas não vou ficar aqui declarando eles. Na minha boca vocês não vão ficar ouvindo aqui, sabe, irmãos? Conversinhas para aumentar aí contendo e fofoca. Que tem gente que fica, né, irmãos? Só de espreita para pegar uma fofoquinha aqui e levar para o outro ali. Pega do outro e leva para o outro. Isso vocês não vão ficar ouvindo eu falar, tá bom? Eu estou aqui, irmãos, para falar da igreja, vida em Cristo, da minha pessoa, né, que graças a Deus, irmãos, Deus me libertou de muitas coisas, né? Me libertou, me transformou, aleluia, através de quê? Lutas. Através de quê, irmãos? De sofrimento. E eu quero dizer aos irmãos, aqui agora, que nós estaremos abrindo a igreja, vida em Cristo, no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, a nossa igreja continua. Lá na Avenida Celso Garcia, 1777, ao lado ali da UBS, do Belenzinho, tá? Lá no Braz. Lá continua. E todo último domingo de cada mês, eu estou lá pregando às 10 horas da manhã até meio-dia. Todo último domingo. E aqui no Rio de Janeiro, nós estamos, meus queridos, já com os projetos preparados. Mas nós não podemos apenas ter os projetos preparados. Nós temos que ter o projeto, sim, confirmado pelo Senhor. E Deus está confirmando, irmão. Então, no tempo de Deus, no tempo do Senhor, tudo ficará, né, irmãos, solucionado. Eu não tenho pressa, irmãos. Eu não tenho pressa. Aquele pastor Sérgio Sora, né, apressado, sabe? Aquele pastor Sérgio Sora, afobado, graças a Deus, já não existe mais. Tá bom? Há 20 anos, quase. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós estamos orando, estamos buscando, e muito em breve nós vamos ter a resposta de Deus. No início, nós íamos abrir a igreja em Irajá, mas não deu certo, irmãos. Não deu certo. Madureira também não deu certo. Então, nós estamos agora, irmãos, praticamente certos de abrir a igreja em Jacarepaguá. Nós vamos começar a nossa sede no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Aí os irmãos falam, pastor, mas eu moro em Caxias, eu moro em Nova Iguaçu, eu moro em Santa Cruz, eu moro em Bangu. Eu queria a igreja aqui, pastor. Com calma a gente chega lá, irmãos, com calma, né? A gente não pode fazer tudo de uma vez. Que nem eu disse para vocês, aquele pastor Sérgio Sora, afobado, né? Que queria tudo para ontem, já não existe mais, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, através de muitas lutas, a gente vai se moldando, né, irmãos? E tem pessoas que não entendem isso, né? Tem gente que fala que eu estou doente, tem gente que fala que eu estou em pecado, tem gente que fala que eu estou desviado, tem gente... Bom, a opinião dessas pessoas para mim não interessa. Se interessasse, irmãos, eu não estaria aqui falando de Jesus, pregando a palavra, né? Que nesses dias eu fui pregar em uma igreja, né? Vou pregar em várias igrejas, graças a Deus, tá vendo? Caiu também, né? Porque antigamente eu não ia. Hoje eu vou, graças a Deus, irmãos. E fui pregar em uma igreja, deu-se maravilhas extraordinárias. Ali, irmãos, um tumor, né? Um caroço, uma hérnia, que uma pessoa já estava preparada para ir operar. A hérnia do tamanho de uma laranja. Ela disse que desapareceu na hora. Então, o meu Deus continuou operando, demônios caindo, né? Espíritos imundos sendo expulsos, almas sendo salvas. E aí estamos lutando, irmãos. Eu sei que muitos, talvez... Ou muitos que eu digo são aquelas minorias, né? As minorias. Porque você mesmo também tem alguém... A minoria, muitas vezes, é contra você. Tem uma minoria que é contra a sua vida, quer te derrotar, quer te ver caído. Sempre tem aqueles que estão em nosso meio, nesses patamares que eu estou dizendo, né? Eu, graças a Deus, irmãos, tenho um coração, um coração muito grande. Eu, graças a Deus, sei perdoar. Eu, graças a Deus, irmãos, aprendi com o Senhor Jesus Cristo, né? A perdoar os meus irmãos. A orar por aqueles que me perseguem, né? Por aqueles que me caluniam. A não ter mágoas no meu coração contra as pessoas. Então, nesse momento, irmãos, eu quero aqui deixar um instante de oração pela sua vida. Lembrando que em São Paulo, o nosso querido diácono José Gomes. Ele é primo do pastor Odair Gomes, né? Diácono José Gomes. Ele é o dirigente lá da nossa igreja. Em breve, ele vai ser ungido, né? A presbítero da igreja, né? Apesar que ele não está avisando isto. Mas em breve, ele vai ser ungido a presbítero, né? Ali da igreja, a vida em Cristo. E... Então, ele é o dirigente da igreja. Tem ali também o pastor Salviano. Deus abençoe, pastor Salviano. Grande homem de Deus. Deus abençoe também o Gilberto, o cooperador Gilberto. A cooperadora Esther. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Maria, né? Uma Maria, um grande abraço para a senhora, irmã Maria. Sempre estou aqui orando pela sua vida. O Marcelo também. A Marcela. Pode ter certeza que Deus vai dar vitória para você, viu, irmã Maria? Também o diácono Gabriel, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe também o pastor Gilmar. Pastor Gilmar, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por ajudar aí, né? O diácono José Gomes, né? Também quero agradecer aqui, irmãos, a irmã Sônia, a esposa do pastor José Gomes, né? Não digo pastor, ele é diácono. Mas como ele é dirigente da igreja, logo vai ser presbítero. Então, a esposa dele, a irmã Sônia, Deus abençoe, né? A irmã Maria Zeli, Deus te abençoe, irmã Maria Zeli. Forte abraço para a irmã. Enfim, Deus abençoe todos os irmãos. Aleluia! E eu quero deixar aqui a bênção de Deus para a tua vida também. Amém? Oramos então ao Senhor. Clamamos ao nosso Deus pela vitória que Ele tem para você. Glorioso Deus, Oh, eterno e soberano Pai. Neste momento, Senhor, de oração, meu Pai. Oh, Deus, Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, Tu és o meu pastor. Nada me faltará, Senhor. Ah, meu Pai que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feito, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O bom nós de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te ajude em cada dia mais. Amém? Divulgue meu canal aqui do YouTube. Divulgue para os Teus amigos, colegas. Tá bom? Pastor Sérgio Sora Oficial. Se inscreva no meu canal. Tá certo? Grande abraço para você, meu querido. Grande abraço para você, minha querida. Que a doce e gloriosa paz seja contigo. Amém.